O HPV é uma doença sexualmente transmissível causada pelo papiloma vírus humano. Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV. Alguns deles podem causar câncer, principalmente no colo do útero. Entretanto, a transmissão pelo HPV é muito comum. O exame de prevenção do câncer ginecológico papanicolau pode detectar alterações precoces no colo do útero e deve ser feito rotineiramente por todas as mulheres. Pensando na prevenção, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para a vacinação contra o vírus. Já em 2014, meninas dos 11 aos 13 anos receberam as duas primeiras doses da vacinação. A meta é vacinar 80% do público-alvo, que atualmente soma 5,2 milhões de pessoas. Porém, de acordo com a 8ª Regional de Saúde, a adesão está bem baixa em muitos municípios. O que nós queremos é prevenir a doença. E essa prevenção da doença, quanto mais cedo ela fizer a vacina, mais ela vai formar anticorpos para quando ela tiver o contato com o vírus. Então, é isso que se quer com a vacina. Não tem nada em relação à sexualidade. E por isso essa faixa etária. 9, esse ano, 9, 10, 11 anos, né? Mas nós estamos vacinando até os 13, por quê? Porque não foi atingida a meta dos 80%. E aquilo que a gente fala, enquanto não atingir a meta, nós temos que estar vacinando. Porque senão, nós vamos ter muitas crianças, muitos jovens, sem a vacina. E isso faz com que a transmissão seja maior. E daí a gente não consegue cortar essa cadeia de transmissão da doença. E acaba realmente ficando mais doentes, mais jovens doentes, tendo câncer de colo cada vez mais cedo. Porque nós temos gente com câncer de colo de útero com 20 anos. E olha, a questão é séria, porque depois que tu teve câncer, não é só a questão ali da quimio rádio. É todo, pro resto da vida tu vai ter que ficar fazendo exames de controle, porque pode vir enraizado em outros órgãos. Então, não é aquela questão de momento. É uma pessoa que vai ter que se cuidar pro resto da vida muito mais, né? Porque a gente já tem que se cuidar. Mas quem teve, é redobrado, é triplicado essa questão. Porque é muito importante, nós precisamos muito do apoio das escolas, dos diretores, das professoras. Porque a educação, a informação se faz com a educação.